Olá galerinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece me chamo Marcos Sou motorista de aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo Aqui eu mostro a vida cotidiana de um motorista de aplicativo Na prática, o que a gente vem passar nas ruas Hoje é uma segunda-feira que vem se iniciando Espero que seja aquela semana abençoada, uma semana próspera para todos Eu sei que não vai ser igual a semana passada, que foi uma semana fora da curva Uma semana espetacular Mas espero que seja uma semana abençoada e uma semana próspera Não vamos desanimar e bora para cima Mês de dezembro começando aí A gente sabe que o mês de dezembro tende a ser aquele mês espetacular Então eu é aquele mês que eu dou uma arrepiada ali nas três primeiras semanas Que a última semana eu paro para dar uma descansada Então é isso galerinha, bora para cima, bora ficar online Bora acompanhar meu dia na prática Fala galera, bom dia Mais uma semana se iniciando aí Espero que essa semana seja igual a semana que passou aí Porque óbvia, a semana que passou foi maravilhosa Fantástico, sem reclamar, entendeu? Só essa promoção da Uber aqui Que essa semana chutou o balde Nunca tem ninguém na rua, mas é isso aí Vamos esperar um pouquinho aqui Bom, estou chegando aqui na Vila Bastos Vou pegar uma outra corrida É doido, eu vi aos cinco e pouco da manhã Uma pessoa falar para você que está atrasada Complicado Juliana, bom dia, tudo bem? Bom galera, estou aqui no Vila Assumpção Vou pegar uma corrida aqui, sentindo São Caetano Uma corrida legalzinha 25 minutos no dinâmico Acho que vai me dar um bom dinheiro aí Camila, bom dia Estou encostando para pegar uma outra corrida aqui Deve ser essa moça aqui Rita, bom dia, tudo bem? Bom, estou encostando aqui em São Caetano Bairro Osvaldo Cruz Vou pegar uma outra corrida aqui agora, sentindo Santo André Uma outra corrida longa também Espero que me dê um bom dinheiro Está sem dinâmico, mas... Dirija-se ao local de partida em rua Castro Alves 743 Osvaldo Cruz Renato Renato que chamou, né? Bom dia, tudo bem? Bom, estou aqui na Vila Linda Estou encostando para pegar uma outra corrida Sentindo São Bernardo Hoje está bom porque é o seguinte Santo André, São Caetano, São Bernardo Aí volta para Santo André Toda corrida longa Está bom demais Dinâmico Não tem que reclamar, não Nancy Oi, bom dia Tudo bem? Bom, estou aqui no Baeta Caiu uma corrida para Santo Amaro No 2.8 de dinâmica Eu não peguei Estou vindo buscar essa aqui Está 2.5 de dinâmico Está quase elas por elas Lógico que ir lá para Santo Amaro Eu ia gastar uma hora, né? Mas aqui eu vou 15 minutos Mais 2.5 Essa moça aqui eu acho Silvia, bom dia, tudo bem? Eu mesmo, Marcos Tudo tranquilo? Fala, galerinha Vou pegar uma outra corrida aqui para Santo André Graças a Deus Hoje está bom, hein? É Santo André, São Bernardo Santo André, São Bernardo e São Caetano Bom, galerinha Agora eu estou aqui no Campestre Para pegar uma corrida para São Caetano Está bom, hein? Está bom? É aquilo que eu falei para vocês Fico nessa daí Vou para São Caetano São Caetano, vou para São Bernardo E aí volto para Santo André E assim vai Está bom Você não fica ali Você não fica dentro dos bairros, né? Cadê a moça que não está aqui? Marcela? Marcela? Bom dia Eu estou aqui na Vila Aquilino, né? Do lado do Cadeão aqui Vou pegar uma corrida para São Bernardo Tenho certeza absoluta Que esse São Bernardo aqui é Rouge Rams Vocês vão ver Depois eu vou te falar Porque está dando 15 minutos de corrida Nossa Senhora Que lugarzinho Feinha aqui Tenho certeza que essa corrida Deve ser para o Rouge Nicole É nome de menina nova Vamos ver aqui É menina nova Nicole Bom dia, tudo bem? Aqui no Parque Erasmo Assunção Aquela corrida que eu falei para vocês lá Lá atrás Lá realmente Era para o Era para o Rouge Rams Aqui é uma rua sem saída Beirando o Jorge Bereta Mas Aqui não tem perigo nenhum não Mesmo sendo uma rua sem saída Tal Que Às vezes as pessoas Têm Aquele Aquele negócio na cabeça Que toda rua sem saída É É perigoso Lógico Se você conhecer Você entra Se você não conhecer Não arrisca Entendeu? Deve ser essa senhora aqui Com certeza Eliana Boa tarde Tudo bem? Bom galerinha Estou aqui em Santo André Constando no condomínio Aqui Isso aqui é um condomínio de alto padrão Aqui Estou encostando para pegar uma corrida Aqui Mas nunca tem ninguém aqui Sempre assim Ah deve ser essa moça aqui Que eu já ia falar Nunca tem ninguém Sara Tudo bem? Fala galerinha Voltando aí para encerrar o dia Graças a Deus Um dia próspero Um dia abençoado Galerinha Não foi igual o sábado Porque o sábado foi aquele Aquele dia fora da curva mesmo Mas eu sei que vai voltar a ocorrer Vai ter dias igual sábado De novo agora em dezembro Então assim Graças a Deus Aí meu dia foi concluído Com 25 corridas Estou deixando aí para vocês A promoção que a Oba me mandou Uma promoção ridícula Faça 70 corridas Para ganhar 80 reais Ou ao contrário Mas é uma promoção Que eu vou bater Não vou bater Eu falo naturalmente As corridas vêm E você vai pegando As corridas ali E a minha média Por dia é 30 corridas Hoje eu fiz 25 Amanhã eu vou ver Se eu faço de 25 a 30 E quarta-feira já foi Mas assim O valor é muito baixo É um valor Totalmente irrisório O dia ficou praticamente Do jeito que você está vendo O mapa praticamente Estou deixando aí para vocês O mapa o dia inteiro Praticamente dinâmico Peguei muitas corridas No dinâmico 9 e meia da manhã Eu não costumo parar Mas hoje foi um dia que Eu parei Porque eu estava Não vou falar que um dia ganha Mas estava ali com 70% do dia Praticamente batido Nesse horário aí Pelo menos uns 60% Do dia Então eu dei uma parada Porque o dia estava bem concluído Graças a Deus Não tive problema Só uma mulher logo que cedo 5 horas da manhã Pedindo Falando que estava atrasada Mas fora isso Não tive problema nenhum Falar um pouco a respeito Dessas promoções aí Essas promoções Que vai Estar chegando aí Da Uber e da 99 Vá para cima Entendeu Não sei se você tem Algum objetivo De repente De ir em janeiro De trocar um pneu Do carro Fazer uma viagem Pagar uma conta Sei lá Vai para cima E tenta buscar Essas metas aí Mas assim O lado positivo Dessas promoções aí É que assim São os ganhos Que são Que isso ajuda A alavancar muito Ali a sua semana Então É muito bom Se você conseguir Alcançar essas promoções Ali de fazer 60 corridas 80, 100 Eles vão mandar para você Ali E você vai escolher E eu sempre faço Essas 80 corridas Em 3 dias Um lado negativo Que eu acho Nessas promoções aí É que assim Tem muitos motoristas Que ficam cegos Ficam cegos Entendeu Eles se perdem Sabe E assim Muitos motoristas Esquecem Que tem que ter critério Para pegar Para pegar os passageiros Ali E o que eles fazem Ele quer fazer Muita corrida Muita corrida Para poder bater a meta Aí numa dessa Ele embarca Uma pessoa Entendeu De um perfil Totalmente suspeito E nessa Ele é assaltado E pode acontecer Até o pior Quantos motoristas Vão perder Na vida E não decorrer Dos meses Então segurança E vida Em primeiro lugar Não se perca Por causa de corrida Ou por causa De promoção Ou por conta De dinâmico Entendeu A sua vida É o mais importante A sua família Precisa de você Vivo Um outro ponto Também negativo É que pode acontecer Também muitos dinâmicos E se você ficar ali Escolhendo muita viagem O seu tempo Vai passando E você faz Um número menor De corridas Então tudo é uma balança Entendeu Agora você vai ter Que ter muita sabedoria É aquele jogo de xadrez Você vai ter que saber Se movimentar bem Para você conseguir Vencer esse jogo De forma mais inteligente Entendeu E assim Agora eu vou dar uma dica Entendeu Que eu acho uma dica Muito válida Esses números de corridas Bem elevadas Agora em dezembro Eu procurei trabalhar Mais em bairros Entendeu Pegar aquelas corridas curtas Porque o dinâmico Vai estar sempre lá em cima Que nem hoje Foi um dia que ficou Dinâmico o dia inteiro Então o dinâmico Vai estar sempre lá em cima E você correndo ali Dentro do barro Você vai pegar Essas corridas curtas Vai fazer um número Elevado de corrida Ao mesmo tempo Estar fazendo uma corrida No dinâmico Não vai estar com um valor Assim tão ruim E você vai conseguir Alcançar essas metas Entendeu Mais que as vezes As pessoas falem Que é pouco Mas 150 200 reais Que vem a mais Ali já ajuda De repente você tira Um dia da frente Então tente pegar Sempre essas corridas curtas Tome cuidado Entendeu Para não ficar cego Cego que eu falo É sair pegando Todo tipo de corrida E viesse Sofrer Sofrer um assalto Então tome muito cuidado Com isso Hoje eu consegui Bater meu Uber Pro Diamante Deixando aí para vocês Graças a Deus Tenho um mês de folga Exatamente hoje Está batido Com dois meses Com dois meses Eu insisto em falar Tem pessoas que falam Você se mata Não tem negócio De se matar A Uber me manda 35 corridas Pelo menos 30 eu faço Está feito Entendeu Então assim É só fazer as corridas Lógico que eu tenho Os meus critérios Então já está batido Faltando um mês Geralmente é isso mesmo De dois a dois meses De dois A dois meses e meio Eu consigo bater Esse Uber Pro Diamante Então graças a Deus Consegui me manter Eu tenho alguns benefícios Que assim Eu uso ao meu favor Aí vai de cada um Que tem um que fala Que é ruim Isso e aquilo Para mim Não tem nada de ruim É muito bom Consegui bater Mas é isso galerinha Amanhã eu vou ver Se eu mostro Valores Valores que eu falo Ali esporadicamente Que amanhã é um dia de rodízio Mostrar ali Que dá para você Trabalhar no dia de rodízio E dá para você Fazer um dinheiro Então é isso Para o vídeo Não ficar muito longo Espero que vocês Tenham gostado do meu dia Gostou Deixar aquele like Para fortalecer o canal Fique com Deus Galerinha E até um próximo vídeo Ah e antes de mais nada Mandar um abraço aqui Para o Jefferson Virtuosa Ele estava com suspeita De Covid Não sei se foi confirmado Ou não Que ele pegou Covid ou não Entendeu Ele falou que Ficou de entrar em contato Com a Uber Não sei se a Uber Deu um respaldo Para ele ou não Espero que tenha dado Um respaldo E você volte mais rápido Possível para as pistas Ainda mais agora No mês de dezembro Que é o mês De ganhar dinheiro Forte abraço meu irmão Fica com Deus E até um próximo vídeo Galerinha Fique com Deus E até uma próxima